Música Aqui eles treinam igual gente grande. Flexão, agachamento, levantamento de peso, salto de tudo um pouco. Esse é o CrossFit para crianças. Música Às vezes os pais não tem com quem deixar e deixam de vir para a academia. E a gente criou nessa expectativa de trazê-los, além dos pais para a academia, trazê-los também às crianças. A modalidade já é conhecida pelos adultos. São exercícios funcionais com várias intensidades. Aqui os pesos e movimentos são adaptados para as crianças. É muito bom. Por que você achou boa? Por causa que tem algumas coisas que é pesada e algumas que é leve. Cansa? Mais ou menos. Estou achando muito bom. Por que? É porque é muito... gostei daqui. É porque faz flexão muito bom. Cansa um pouco, mas eu gosto. No caixote se trabalha o condicionamento físico e a explosão de força deles. Nos cones, a agilidade. No salto, o desenvolvimento das pernas e coxas. A Maria faz natação e CrossFit. Sabe o que ela prefere? CrossFit. Por que? Porque faz mais movimentos. Se exercita mais. E tem gente pensando em largar o futebol. O que cansa mais? Explica aí. O CrossFit ou jogar bola? O Cross cansa mais porque jogar bola não cansa muito, mas fazer isso aqui cansa, dói as coxas também. Estou vendo isso. Se eu gostar, eu continuo. E a criançada leva a sério o treino. Em meia hora, eles fazem mais de dez exercícios que trabalham todos os músculos do corpo. E aqui, ó, não tem moleza não. Os pais acompanham de perto e estão gostando da ideia. O Yuri faz CrossFit e gostou tanto que trouxe os três filhos. É o momento deles estarem aqui e ver aquilo que eu tenho o costume de fazer também, né? Porque o corpo tem que estar em movimento sempre. Então, para a criançada não tem coisa melhor. Eles voltam para casa com a energia, com a adrenalina maior ainda. É hora de descansar, tentar colocar para dormir. E não é fácil, né? Eles continuam no pique ainda. Para incentivar o filho, a Mayara treina junto. Olha ela aí com o Paulo, levantando pesos. É uma atividade que gasta muita energia, né? Gasta calorias também. Então, a gente tem que estar sempre preocupada com a família dos nossos filhos agora. O índice de obesidade está muito grande. A atividade física melhorou bastante, assim, com relação até à alimentação. Está bem melhor. Bem mais legal, né? Do que antes. Ainda mais agora que eu estou com a minha mãe. O professor garante que a atividade não faz mal e ajuda no desenvolvimento das crianças. São exercícios um pouco mais leves, mais focados no treino de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento de força, agilidade, equilíbrio e várias valências do corpo humano. Que bom, professor! Porque as crianças adoram. É exercício. É muito legal, você emagrece, né? E ninguém, assim, se machuca muito. Os professores ensinam direitinho. Se você não entendeu, eles explicam de novo até você entender. Sim! Sim! E aí E aí Obrigado.